Música Bom dia gurizada, Luiz Tamiossa LT Moto Vlogger aqui na SB Motos Do nosso amigo Cassiano Nós somos aqui da SB Motos E que tal Kanan Spider RS Olha que diferente pessoal Ao contrário de um triciclo Normal Em que tem duas rodas na traseira E só uma na frente E esse ao contrário Olha aqui Um rodão, um pneuzão na traseira Vou mostrar bem de perto Olha aqui o kanan E duas As rodas na dianteira Vamos dar uma olhada aqui Impressionante Olha que painel, um show de bola Que coisa mais linda Top hein Top, top Mostrando desse ângulo aqui Olha aqui Transmissão por correia dentada Como nas Harley Não é comum viu galera Isso aqui é bom porque Parece incrível Mas dura muito mais que uma correia Né Dura muito mais que uma correia E não usa graxa nada É um negócio impressionante Quem não conhece Paracitec é mentira Quero mostrar também E essa azul hein Parece com alguma moto Essa azul Tá show hein Sliders Tá bacana Essa carinha vocês já conhecem Essa carinha vocês já conhecem É a carinha da Caolia Só que essa é uma azulzinha Vou mostrar uma Hornet aqui Para quem está louco Para comprar uma Hornet Né Famosa Hornet Agora só quero mostrar uma outra coisa Top ó Essa Harley Davis Aqui Olha que cor Que diferente hein Mostrar aqui para vocês Como toda Harley O acabamento do motor Motor em V Filtro de ar lateral aqui Olha que bonita a roda hein É um estilo próprio Não tem dúvida Aqui no SB motos Quem se interessar É só chegar E aqui mais Uma outra Harley Do lado Super Glide Essa outra aqui Qual é o modelo dessa? Não sei É não tem Aqui eu também não sei Olha aqui a chave do lado hein Bem estilo Harley Produzindo em Milwaukee Estados Unidos E essa aqui é Super Glide Olha Os cromados Não precisa nem andar com essa moto Só fica olhando para ela Olha quem está de gerente da loja Salve para os amigos E motovloggers Vai ganhar até aumento Está de gerente Olha ali gurizada Estamos ligando a máquina É diferente né cara É outro nível Cara é um som único né Só Harley que tem esse som Nenhuma outra moto A Honda tenta copiar O Gatador Marshall aqui ó O TEC Só vai desse Andar e só no torque né A Kawasaki tem A Honda tem A Yamaha tem Mas Harley É Harley Não tem Que estava mostrando Olha o acabamento aqui Essa aqui mais tradicional Com o velocímetro E aqui controles Em cima do tanque Que é padrão da Harley Essa aqui já é mais tradicional Mas essa aqui É padrão da Harley O guidão alto E em cima do tanque Aqui dando uma geral Vamos achar mais Uma Ayabusa 1340 Mesmo motor da B King Só que essa toda carenada Sonho de consumo De muita gente Olha só Olha o tamanho Do chassi Da criança GSX 1300R Acho que é 180 190 HP Essa moto Vamos aproveitar Para mostrar Uma CBR 1100 Fireblade Olha aqui ó O modelo mais antigo Mas já com PMG-EF Essa versão eletrônica Olha aí ó Toda carenada Freio a disco Dual Combined Brake System Ou seja Freia junto Aciona os freios E aciona o dianteiro Sempre com uma proporção 70% E 30% Traseiro Mas é Freio combinado Que na época Dessa moto Era só moto grande Que tinha Continuando aqui Tem moto Para todo gosto Olha aqui ó A top da Triumph De novo A Tiger Explorer Bom é ver a frente A F800GS Outra F800GS Essa versão Adventure Uma G650GS A que eu tive Não tinha Esse farol duplo Era ainda o modelo Mais antigo Olha aqui ó A Falcon ó Clássica Falcon Quem gosta Olhando de lado A Falcon E a XR300 Ó pessoal Dá para comparar as duas Olha aqui ó Quem defende a Falcon Quem defende a XR Olha aí ó Dá para ver que mudou Vamos olhar aqui Detrás Aqui uns quadriciclos Também Moto para trilha Moto para trilha Na SB Motos Pessoal É só chegar Aqui se não me engano Boulevard Da Suzuki Uma M800 M800 Também nesse estilo custom Olha aqui ó Olha aqui ó Uma 750 Eu pedi Essa aqui não é a japonesa Já é a nacional Faltando na partezinha da carenagem Quatro cilindros Quatro cilindros Essa aqui marcou época Também Olha aqui A 750F Nacional Ó Essa moto é raridade De se encontrar Hein pessoal Olha na época Olha na época O painel dela Para mostrar Eu gosto de mostrar Os detalhes Estranho esse suporte Da Boulevard Hein Dá para ficar de pé Em cima disso aqui Passando para o lado De cá Mostrar Detalhadamente Ver como muda o design Da lanterna traseira Na época Fechadona Inteira Mostrando aqui 750F No detalhe Aqui na SB Motos E aqui Traseira Da Boulevard Show Hein Olá Como vai Voltando aqui Valeu pessoal Então aqui na SB Motos Olha aí Olha o que dá para Sotear Luva Tinha até pensado Sotear uma luva Capacete aberto Capacete fechado Como vocês conhecem Então é isso Vamos nos despedindo Salve salve Para todos os inscritos Do canal Um abraço especial Luiz Tamiocco Tomei 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma